Hum, começar a ouvir tossinha, né? Ah, que o estado tá bom, não, mano. Quer falar com eles aí que agora a gente vai ganhar? Pô, agora vai, hein? Não prometo nada, não. Vocês é um lixo de ser humano. Eu não sou idiota de prometer nada com esse companheiro de time, não. Não sou palhaço. O que é isso? Cachorro, mano. O que é? O que é força? Nosso amigo Vitor tá aí. O que é força? Nosso amigo Vitor está aí ainda. Isso, não esses caras. Cachorrão. Ah, lindo. Não aguento, não, senhor. Esgarar a mão, mano. Acho que o Vitor saiu, hein? Não deu nada. Eu não, tô aqui. Tô aqui? Cachorro. Ô, Zé, fazer favor, não seja expulso, não, senhor retardado. Ah, eu acho que eu fiz, né? Foi sem querer. Não, né? Fazer favor, chuta o trem pro gol, não aperta a LB, não, senhor idiota. Ah, puta que pariu, hein? Faz raiva, não, senhor? Aí, ó, já começou bem, hein? Não, quer marcar? Eu jogo aqui, aqui, então. O que? Olha lá. Isso, ó. Ah, não, senhor. Ih, rapaz. Ah, não. Ô, Biel, grava isso aí, Biel. Grava isso aí, Biel. Tomou o gol pro mosquitinho? Ah, não. Ah, não, Zé. Ô, Biel, grava isso aí, Biel. Ô, o burro do Biel não responde, não. Grava isso aí, Bicão, pra nós. Já gravei, palhaço. Já gravou, já. Ah, não, Zé. Eu preciso desse vídeo, isso. Meu áudio é do burro, cara. Caralho, o Chifa é maravilhoso, viu? Nem... Não fico nem nervoso mais de acontecer uns lances desses, não. Pelo menos vai dar, viu, lá no Call Life. Ó, meu jogado travou. Aí, comecei a correr. Ó, travou de novo. O que foi? O que que acontece nos jogos? Não dá, não, velho. Cara, reclamando. Fala até falar que chega aí, do nada. Deixa eu me colocar na ataque aqui, eu marquei. Faz isso, sim. Podia? Podia, sim. Pundinzinho? Pundinzinho. Meu Pundinzinho. Nossa... Queria tanto que meu ataque fizesse uma jogada que preste. É nosso? Nossa senhora. Não é, não? Eles conhecem. Puxa, eles conhecem os burros. Não, percebemos aí, ó. Não, essa roupa deles é... Chega até a doer a vista. Abelão. Caraca. Abelão. Abelão, Abelão, sério elétrico. Ué, ninguém tocou pra mim. Na hora que tocar pra mim, encosta na bola, ó. Encostei. Aí, ô lá, ó. Movimentação de bosta que é essa aí. Eu toquei no Paulo. Impedido. Impedimento. Talvez a jogada certa, mas correu antes. Nossa. A bola passou roçando essa boca aí. Que cheque. Rapaz. Que isso, hein? Excelente. Excelente. Nossa senhora. Caraca. Acho que... Nossa, sorte, hein? O B.A. não sabe nem uma regra de futebol. Nossa. Ah, quer que eu me retire? Eu posso, posso. Posso, hein, Vitor. Posso ser, hein, Vitor. Ah, eu tive que voltar. Eu ia tocar, mas... Ah, mano. Não falei onde eu toquei, Zé. Eu toquei no cara aqui do meu lado, mano. Puta que pariu, Zé. O jogo faz tudo pra foder também, viu? Eu toquei... Ah, só me aí pro gol. Ah, nossa. Só me aí pro gol. Nossa, a bola passou na minha frente. Não pegou. Falta. Feio ainda. Ei, deixa eu bater. Não, é brincadeira. Deixa eu bater, não, né? Vai. Deixa que eu bato. Ó. Biot, sabe? Nossa. Foi fraco. Feijão, feijão. Vou pegar uma... Preciso de ferro. Eu fiz isso com o Pogba, hein. Mesma coisa que eu fiz com o Pogba. Pequeno é de ferro, né? Dá pra bater. Tá cedo. Tá cedo pra quitar ainda, ô? Pra quitar, tá jogando do outro lado lá. Pra quitar. Nossa. Não encosta muito na bola, não, mas tá jogando. Os uniformes dele na hora que dá um close, mano. A vista até queima. Prava na pose. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Nossa, expulsaram. Tá caindo só assim. Tá no flecha? Ah, não. Ana Maria, pô. Dona Maria? Deixa eu namorar a sua filha? Barilha. Nossa senhora. Que isso. Que pretensão. Que pretensão. Que pretensão. Quem vê o cara falando de jeito, até parece que é inteligente. Ah, meu filho, ó. Vai tomando sua arrasnádega preta sua aí. Mexa o saco, né? Que isso. Eu entendi por que você ressalta essa característica, né? Não pode não, não pode não. Ele é racista. Essa boca suja sua, né? Que isso. Ah, puta. Esse carinha ali que tá jogando a ponta ali, não, acerta um passo, viu? Tenta esse aí que tá mais fácil. Isso. Não, eu vou pegar, vou pegar, vou chutar também. Nossa, o meu atacante, meu também, meu Deus do céu. Não dá pra ganhar, não. Bola boa aí no pé do cara, tá doido. Meu atacante vira pro lado. Eu não consigo dar prosseguimento. Tem uma jogada, é impressionante, velho. Eu tô doido pra ver jogar peladinho com o Nau. Mas de preferência, ele tem que cair no time do Artur, Biscoitinho e do Cid. Nossa, isso é o melhor time da história. E de preferência, nesse dia, tinha que ter o Baiana ainda. Nossa senhora. Esse time aí não vai pra frente, não. Vai, viu? O Vigo dá uma bola. O Biel, o bom, ele é ruim. Imagina cinco anos sem jogar, meu. O Biel o quê? O Biel, o bom, é ruim. Imagina cinco anos sem jogar. Nossa senhora. Um joelho estourado, burro. Nossa. Eu quero ver ele lá na peladinha. Ele falou que vai. Qualquer dia eu vou ir. Isso. Espera sentado. O Biel, ele vê um campo aberto recorrer. Vai e corre pra dentro do zagueiro. Ele é inteligente demais, viu? De cara com isso. O gol, o gol, o gol. Nossa. Tem dois zagueiros no meio e um campo aberto na lateral. E vai e corre pra dentro do zagueiro. O gol. Mas jogar com os caras que sabem jogar deve ser bom, viu, Zé? Nunca tiveu experiência. Tá doido, Zé? Os caras não conseguem dar um passo pra frente. Calma, cara. Não, calma. 4x0. Esse ponto é mais calmo. Nós perdem igual o Brasil, aí. Mais calma que isso. 4x0. Já é primeiro tempo ainda, aí. 2 minutos de acréscimo. Continua avançando. Ei! Ei, tudo bem? Como vai? Não consegue, mano. Não tem uma jogada com o meu time. Chega bem na área e corta. O cara me quebrou ali, ui. Como se... Como se quando eu me quebrasse, eu não fiz essa alguma coisa. Pô, Tica. Não deu pra fazer o gol. Por que o cara me impediu, cara? Ele deu o gol. 4x30 que eu errei sem ninguém encostar em mim. Exatamente. Seu burro. Seu burro. O outro cara atrás do goleiro. Lá na linha do gol. Vai, pega o trem, chuta pro gol. O cara fica lamentando. Nunca ouviu falar impedimento. Ah não, zé. Só tem idiota jogando comigo. Tá doido. Vou chamar o Cid, hein. Falar em Cid, o Breno ali não tava falando comigo. É que o Cid, ele arrumou outra senhora agora. Falou não, nossa, que eu esqueci. E já o cara da senhora, meu. Eu tava zoando o nome. Não sei porque que ela arrumou um 102 até oito pra isso. É. Vai cuidar, dois de pouso. Ó, Vitão acertou um passo, não tava nem esperando. Chegou bem, pressionando o toca pela lá. Ah, tomando o seu cú, rapaz. Isso, inteligente isso. Nossa, o goleiro defendeu com a bilada. Pênalti. Pode expulsar. Pulsou? Pulsou. Quer bater? Não, pode ficar à vontade. Bate aí, eu vou passar a faixa aí pra você. Ah, não, vou ter que meter o pit de ouça aqui também, foda-se. Não deu. Eu queria saber como é que o bode, ele pegou aqui a chute que eu lá, olha aí. Me deu uma bilada nela. Chute foi uma pancada, nossa. Aí, Vion, pega a bola. E eu tava todo, todo nela ali. Pensa, eu quero fazer o gol ainda. Não vi o que ia ser falta, não. E aí, o seu fone desligou. Não, desligou não, eu já tô calado. Pronto. O cara desistiu de comunicar com a Ana. Não, já deixa o... Se quiser jogar sozinho, você joga... Outro live, outro modo. Ah, tá. Então tá bom, então. Desculpe, então. Desculpe, então. Ó, passar um óleo nessa porta aí, tá doido, senhor? Abriu a porta, trem relincha. Uma voz, senhor? Olha, é... Pediu um negócio, cabrinha? O cara vai abrir a porta, parece que tá matando a senhora, hein? Tá tão engraçado hoje, hein? Fé, ela é da pula, hein? Você gostou, cara? Mercei minhas palavras, senhor, né? Isso. Não, meu carinha não vira não, ele tá bugado. Tamborou pra cima dele. Taburete, menino. Toma ali, ó. Cruza. Ah, aí eu perdi a passada, mano. Deu a... Nossa senhora. Ah, meu carinha pulou em cima da bola pra deixar com o cara. Impressão, né? Ainda no contra-ataque. 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 O cara ficou rodando só a frente, isso? Ah, o cara não quer tocar, não, senhor? Não, mas você correu pra dentro, senhor. Pensei que você ia passar na ponta. Não acho que você deu um beijo no meu jogador ali. Correu pro mesmo lugar que ele. Nossa, que movimentação desses caras é diferente demais, senhor. Ela quer. Corre pra cima do meu jogador. Ó, correndo pra adenha de novo, senhor. Nossa, mas é difícil demais. Ponta que corre pro meio, só. Tô pensando que é o Robin. Nossa, mas se tocar 10 minutos de antecedência, não tô impedido. Ela quer. Ela não. Opa, subiu a bandeira. O gol não valeu, Caio. Tá tendo muita reclamação lá no campo, Vilani. Nossa senhora. Deu certo, ó. Ó, a jogada. Ele... O... Pode tirar uma calada aqui, que eu acho que... Ai, eu... Nossa. Dois minutos pra tocar. Ei. Ei, pessoa. Aí não, ei. Ah, o cara me deu um totózinho de escola ali, oi. Nossa senhora, mano. Foda-se. Nossa, que isso. Dá lá. Que isso, mano. Os caras não conseguem fazer uma jogada. Fica de cara com isso. Nossa. Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na praia, impossível virar o jogo. Foda-se. O gol começa com esse cochilo daí. Bateram... O gol vem ele encando, garoto. Coisa de juro, Vilani. Eu tô negando a trava ou tô na cara? Ah, era animado, mano. Vitão não sabe fazer gol, não, mano. Nossa senhora. Eu não chuto, tem pro gol. Quando chuta, chuta o trem com a barradinha. Dentro do gol. Ah, não. Nossa. Biola acerta a passe. Vitão não chuta. Filho demais jogar assim, viu? Vamos marcar os caras aqui, meu filho. Vocês vão ficar parados olhando, hein? Vão ficar esperando a bola chegar vocês aí, ui. Tá doido, sô. O cara vai ficar tudo parado olhando marca, não, ui. Tá achando que os caras vão entregar a bola, né? Provável, né? Vai ficar com dó. Parece só ter imbecil no time. Aí, ó. Passei top, top, ó. Passei. Passei correndo. Ó, ó. Eu aqui, ó, na ponta. Ó. Nossa senhora. Dá 90 minutos, o cara resolve jogar a bola. É, principalmente isso. É pra dar emoção, hein? Já foi 89 minutos, calado. 5 a 0. Dá 90 minutos, o cara começa a jogar, zé. Não dá, não, sô. Ah. 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 Obrigado.